Iniciada a segunda etapa nacional de vacinação contra a febre aftosa, a vacinação dos rebanhos de bovinos e bubalinos está sendo realizada em 13 estados. São eles Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. Também haverá vacinação de animais com idade abaixo de dois anos nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, Tocantins e mais o Distrito Federal. O estado de Santa Catarina não está no calendário por ser considerado zona livre de febre aftosa. A meta do Ministério da Agricultura é vacinar 150 milhões de animais. A vacinação é fundamental para manter o rebanho brasileiro livre de febre aftosa. De Brasília, Maraquenup. Música 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 Obrigado.